Essa é uma nova tendência de mercado, ao invés de você utilizar vigotas convencionais, você pode acabar adotando esse modelo de vigota utilizando a Treve Fácil. Nesse vídeo nós vamos ver algumas características de como trabalhar com esse material. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM, sou o engenheiro Pedro. Cá entre nós, você já ouviu falar sobre o sistema Treve Fácil? Mas afinal, o que se trata isso? Quando você for montar a sua laje treliçada, ao invés de você comprar aquela vigota de concreto, onde vem a sapatinha de concreto e uma treliça nessa sapata, você pode utilizar esse sistema Treve Fácil. E um dos pontos que acaba diferenciando o sistema convencional com esse sistema, onde nós fazemos a concretagem juntamente com os outros elementos, é que nós garantimos um elemento monolítico. Ou seja, você vai ter a laje concretada juntamente com a sua vigota. Assim nós vamos ter diferença de concreto, tanto daquela sapata convencional e com aquele concreto que você acabou de colocar na sua laje. Então fica a primeira característica. Ouviu falar sobre Treve Fácil? Lembre-se que nós temos uma concretagem em uma forma única. Já outra característica, não sei se você tem o hábito de ir na obra ou fazer execução, é que quando nós subimos aquela vigota convencional de concreto, ela pode acabar quebrando. Aqui não. Como nós temos a forma metálica, nós precisamos apenas posicionar onde nós queremos. Ou seja, isso garante um índice de perda menor, já que o nosso material aqui, ele não tem questão de quebra. Esse material escolhido aqui é da Acerloa Mittal, onde ela tem várias tecnologias relacionadas a estruturas. Nas especificações do material, esse sistema é 80% mais leve em comparação com o sistema convencional de concreto. E o sistema Treve Fácil pode ser utilizado independente do porte da obra. Se é obra pequena, se é obra média ou grande, isso não interfere na sua utilização. Aqui nós temos que garantir uma praticidade e uma segurança no nosso canteiro de obras. Vamos olhar mais a fundo nas características desse material. O que é que compõe esse sistema Treve Fácil? Aqui nós verificamos que nós temos espaçadores plásticos, a chapa de aço galvanizada e também a base perfurada. Quando você for comprar esse material, os espaçadores já vêm junto com as formas. E a distância máxima que você pode colocar esses espaçadores, com base nas especificações, é de 33cm. A espessura da nossa chapa é de 0,5mm. E falando sobre a base perfurada, uma vez que você preenche com concreto, será que isso não vai interferir na questão do acabamento? Nas especificações do material, ele acaba citando que tem uma excelente aderência ao reboco. Mas se você preferir, pode utilizar o mesmo aditivo utilizado em EPS, quando nós fazemos a execução do chapisco rolado. Então isso não vai interferir na questão de aderência da base perfurada com o reboco. Mas você deve estar se perguntando, mas Pedro, por que o sistema Treve Fácil é mais leve que o sistema convencional? Certo, e a resposta está relacionada ao concreto. Justamente por causa do concreto, o nosso sistema Treve Fácil é mais leve. Já que nós vamos eliminar aquela nossa base de concreto, que pesa aproximadamente 9kg por metro, e vai ser substituído por uma chapa de aço galvanizado de 916g por metro. Agora nós vamos ver se é verdade ou mentira sobre alguns pontos relacionados a esse sistema. Será que existe diferença da laje treliçada convencional e da laje trele fácil? Como respondido para você aqui, meu caro, Não! Não existe diferença apenas na questão de montagem e da utilização do material que você está fazendo. A próxima dúvida está relacionada à base de aço. Será que a base de aço serve de forma ou participa da estrutura também? Aquela base de aço mostrada anteriormente, ela serve apenas como base da forma. Então a resposta é sim, ela serve apenas como forma e não podemos considerar no ganho de resistência utilizando na parte estrutural. Agora a questão do cibramento. Será que dispensa o cibramento? Que é a questão do escuramento. E a resposta é não. Aqui, independente do sistema que você for utilizar, você vai precisar do cibramento e do escuramento da nossa laje. Já olhando uma característica estrutural, será que o sistema treli fácil é mais eficiente por concretar a treliça junto à capa? A capa seria aquela base de concreto aonde nós fazemos o enchimento. Sim! A resposta aqui, ela é mais eficiente justamente por ter um elemento monolítico. Para facilitar a sua compreensão no assunto, aqui nós temos um teste aonde foi feita a concretagem utilizando o sistema convencional e o sistema treli fácil. Essa região aqui, se você observar, nós temos uma emenda. E já nessa outra região que foi utilizado o sistema treli fácil, nós não temos essa emenda. Justamente vai caracterizar um sistema monolítico. Se você for elaborar um projeto de laje, lembre que nós temos as verificações de cisalhamento. E você deve estar pensando o seguinte, mas Pedro, esses espaçadores não podem atrapalhar nas verificações de cisalhamento? E a resposta é não. Quando você for fazer essa verificação de cisalhamento, você deve considerar a altura útil do concreto, que pega aquela região do topo da laje até o centro de gravidade da nossa armadura. Não se esqueça disso! Então não atrapalha essa questão do espaçador. Já uma questão de mercado, você pode encontrar esse produto com 3 centímetros de altura e 12 centímetros de largura. Já os comprimentos pode variar, entre 6 a 11 metros. E se você ouvir falar por aí que pode retirar essa base metálica, é mentira. Já que a forma, uma vez concretada, ela fica ali naquele local. Quando você for elaborar o traço de concreto para concretagem, dê preferência ao concreto com brita zero e slump 14, mais ou menos 2 centímetros. Essas são algumas considerações sobre a Trelli Fácil. Dê uma pesquisada no mercado, vê a questão de custo, já que vai envolver o comparativo, a dimensão da sua obra que você vai ter. Assim você vai conseguir analisar, será que realmente compensa utilizar esse sistema? Será que eu vou ter um ganho de produtividade se eu adotar o sistema Trelli Fácil? Então faça essa análise global e veja se realmente cabe no custo da sua obra. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturazebin.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!